Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E... Bom tempo, né? Do último vídeo pra cá Acho que eu gravei semana passada Hoje é terça, acho que eu gravei semana passada Fica semana passada Então galera Como é que vocês estão? Comenta aí como é que vocês estão E um detalhe, eu quero agradecer muito A cada um de vocês que comentaram no canal Que me incentivaram, que deixaram lá Fui tanto comentário assim Tento parar pra responder todo mundo Mas foi tanto comentário assim, bacana, que eu gostei De relatos, de pessoas que já passaram por isso E outras que... E outras que conhecem pessoas que passaram pela mesma situação Então assim, eu quero agradecer demais Muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado mesmo Todo mundo dizendo que vai passar, vai passar Essa é uma fase, tudo isso Né pessoal? Então assim, muito obrigado Tá? Vocês não sabem o quanto foi bom Né? Como eu disse pra vocês Aquele primeiro vídeo pra fazer Eu tentei fazer outras vezes Aquele mesmo vídeo Não consegui fazer Naquele dia foi que eu consegui fazer Foi que eu consegui falar com vocês Né? E... Já tentei fazer outros vídeos Até agradecimento a vocês também Porém Hoje eu tô... Hoje eu decidi fazer E vou fazer do jeito que... E vou postar na verdade do jeito que ficar Né? Porque Já tentei fazer outros e não ficou Bom Não, não, não Eu não me senti bem E aí eu fiz de novo E esse eu vou fazer Decidi não Eu tenho que fazer Tenho que deixar Tudo do jeito que tá Vou fazer Se eu conseguir falar Bom, se eu conseguir Beleza Mas o pessoal tem que ver Né? Eles sempre me deram apoio Agora que vai deixar de ser E principalmente depois do que... Do que eu vi no... No outro vídeo Né? Então assim Foi muito bacana A recepção de vocês Né? Teve pessoas Eu acho que Cara Foram tantos relatos Que eu fiquei até Assim Bem É... Impressionado mesmo Com tanto relato Que... Que houve Naquele vídeo, né? De pessoas Dizendo Rafa É assim mesmo Vai passar E tal Outras que ocorreram Outras coisas Pessoas também que disseram Que fizeram o tratamento E eu tive Não lembro quem foi Mas Eu fiquei muito feliz Em ver que Tinha... Tinha uma pessoa Não lembro se teve mais gente Que falou a mesma coisa Que falou sobre isso Mas Teve Pessoa Uma pessoa em específico Eu li o comentário Bem rapidinho Que... Que... Disse que estava passando Pela mesma situação E até me aconselhou a focar em alguma coisa Né? Né? É... Para poder Melhorar E disse que O foco dele Né? Estava passando por essa situação E o foco dele Foi O... Esse canal Esse meu canal Esse nosso canal Né? Que... É... Como ele disse Procure uma pessoa Que tenha energia boa Energia positiva E tal Para Para você conseguir Se recuperar E a pessoa disse Que foi o meu canal Que ajudou ele A... A se recuperar Né? Então assim Eu fico muito feliz Com isso Muito feliz mesmo Né? Em saber que Eu pude ajudar Essa pessoa E... Pelos comentários Né? Então assim pessoal E mais para agradecer Tá? A todos vocês Eu... Acabei de deixar Minha irmã Na escola aqui E eu tô tentando Criar uma rotina Certinho Né? Fui... É... Orientada A criar uma rotina Eu tomando remédio Tudo certinho Hoje eu tô bem Entendeu? Hoje aqui eu tô Bem tranquilo Vocês podem ver que Hoje eu tô Bem melhor E alguns relatos A mim de outras pessoas É... Que... Que falam a mesma coisa Ah, quando você toma o remédio Você fica mais tranquilo Você fica mais sossegado Né? Claro que você ainda tem Algumas... Algumas coisas Mas você fica bem Mais sossegado Né? Então é isso Eu já tô tomando remédio Tô tomando pro bretinho Então... É... Hoje vocês podem ver Que eu tô mais Tranquilo Né? Tô tentando criar uma rotina Certinho É... Fui... Fui... Também Orientado a fazer treinos Né? Caminhada Treinos Também Tô começando a fazer Também Depois eu mostro Tudo a vocês Diretinho Como é que vai Seguindo, tá pessoal? Então É mais pra agradecer Vocês mesmo Pelo companheirismo De vocês Pela atenção De vocês Tá? É... Comigo Muito, muito Muito obrigado mesmo A todos vocês Que estão Comentando Que chegaram no canal E eu acho Que tem algumas pessoas Também Que não conheciam O canal Que veio agora Né? Que chegou agora No canal Então Sejam muito bem vindos Tá? É uma nova etapa A partir de agora Aqui no canal Espero vocês Junto comigo Espero que vocês Continuem comentando aí Deem algumas dicas aí Que a gente pode melhorar Né pessoal? Então Até os próximos vídeos E muito obrigado E eu vou Vou melhorar mais ainda Pra poder trazer mais vídeos Pra vocês Tá? É... Com mais frequência Na verdade Viu? Então Muito obrigado Até os próximos vídeos E valeu Tá pessoal?